E aí galera, vamos dar mais uma pescada hoje na lagoa aí Vamos ver o que nós conseguimos tirar de peixe pra vocês Um salve pra todo o pessoal do canal aí, inscrito, canal crescendo Muito obrigado pessoal Essa é a primeira tilapinha aí pessoal Bonitona já Com nós aqui, perigo a gente pegar mais hoje ainda Mais uma aí pessoal Que bonita essas pintas que ela tem aí pessoal Queria mandar um salvezinho aí pessoal Pronto pra fisgar Tamo junto parceiro William Parada Bruta Tá William Um abraço lá pra Júlia e pra Jennifer lá Suas filhas aí que acompanham o canal aí Estão sempre com a gente Abração amigo Vamos lá pro outro pessoal Na varinha de pão Na varinha telescópica Vamos ver se a gente consegue tirar ela E aí E aí É isso aí pessoal O canalzinho O canalzinho tá crescendo aí com a ajuda de vocês aí Agradeço aí Agradeço muito A parceria de vocês aí A confiança de vocês aí Confiança de vocês aí com o canal Romeu J3 aí Obrigado parceiro Temos junto aí Um abração pra todo mundo aí Que todo mundo seja abençoado no final de semana aí Né E vamos pescar pessoal Pessoal E aí A isca é a massinha que é lá Massinha de farinha de mandioca Um abraço pra um amigo Juninho Júnior lá Que testou a massa E na região dele Deu um bom Bom sucesso lá Pessoal Deu Belos peixes com ela A Eduardo Vichina testou ela também pessoal Pegou uma bela de umas matrinchã com ela Tá E muitos outros aí que iam testar ela Mas não Não avisaram aí se deu resultado ou não Se deu resultado pessoal Coloque ali pra mim Deu resultado em tal região do país Um abraço lá pro meu amigo William De Brasília pessoal Ok Bom pessoal A pescariazinha acabou aí Agora Voltar pra casa Pescariazinha rapidinha aí Voltar pra casa E agradecer o pessoal aí do canal aí Olha aí Que bom final de semana a todos pessoal Fica com Deus aí Tá E Vamos ver se fizemos mais algum Algum videozinho aí Essa semana aí pra vocês aí Final de semana aí Pra gente poder estar postando pra vocês Ok Fica com Deus pessoal Deus abençoe vocês aí A casa de vocês Todo mundo Tchau tchau Fica com Deus E aí E aí